A peça, partida para o terceiro parque do programa. Sá agrupados as competidoras, Poderosa Tep foi para a dianteira, vai tirando vantagem. Hard Dolly busca o segundo com Luzinga da Mola e última energia pura, sem alterações de monta. Poderosa Tep manda na carreira, trazendo um corpo em meio a dois. Hard Dolly e Luzinga da Mola escassamente separadas, em última energia pura. Vão assim para os 1.200 metros sinais, primeira parte da curva. Poderosa Tep na ponta, Hard Dolly briga com Luzinga da Mola e última energia pura, sem alterações de monta. Poderosa Tep, Luzinga da Mola e Hard Dolly, última energia pura. Entraram pelos 1.000 metros sinais, Poderosa Tep na ponta, Luzinga da Mola e um corpo em meio em segundo. A três, Hard Dolly, energia pura, um em quarto por vento, já tentando e tomando o terceiro. Já vão descer na primeira parte da grande curva. E a ponta de Poderosa Tep, Luzinga da Mola e segunda energia pura e Hard Dolly, terceiro e quarto, segunda parte da grande curva. Nos 700 metros sinais, Poderosa Tep, meio corpo, Luzinga da Mola e segundo. Hard Dolly volta a brigar pelo terceiro com energia pura, contornam a última curva e já entram pela final. Poderosa Tep, Luzinga da Mola e Luzinga da Mola e atacando a Poderosa Tep. Enquanto a energia pura e Hard Dolly vão brigando, cruzando os 400. Poderosa Tep, Luzinga da Mola e energia pura em terceiro. Poderosa Tep resistindo na ponta, mantém meio corpo, corpo inteiro. Luzinga da Mola e aperta o cerco, enquanto a energia pura vai em terceiro no leque, Hard Dolly batida. E Poderosa Tep se aguenta na frente a pau e corda. Energia pura vem pela aí com ele, Antônio Queiroz. O mal de ferro faz correr a energia pura. E ela já vai emparelhando com a ponteira. Poderosa Tep resiste. Cruzando a faixa final. Está aí o resultado do palio de número 3.